Sejam muito bem-vindos a este episódio que vai mudar a forma como vocês veem o mundo e como interagem com ele. Hoje, vamos mergulhar em um dos princípios fundamentais do universo, algo tão poderoso e incrível que pode moldar a realidade à nossa volta, a lei do mentalismo. Você já parou para pensar no impacto dos seus pensamentos na sua vida? Pois é, o mentalismo é a chave para compreendermos que os nossos pensamentos têm um poder inimaginável. Não é apenas pensar positivo, é sobre entender que nossas mentes são verdadeiras forças criativas. Mas como podemos usar isso a nosso favor? É exatamente isso que vamos explorar aqui. Imagine ter o controle sobre os seus pensamentos, direcionando-os para criar a vida que você deseja. Não é ficção, meus amigos, é pura realidade. Através do entendimento e aplicação consciente dessa lei, podemos nos transformar em verdadeiros co-criadores do nosso destino. Vocês estão prontos para uma jornada que vai desvendar os mistérios da mente e do universo? Vamos aprender a alinhar nossos pensamentos com nossos desejos mais profundos, atraindo para nossas vidas o que verdadeiramente queremos. Preparem-se para uma experiência metafísica que vai expandir os horizontes da sua compreensão. Vamos explorar técnicas poderosas. Este não é apenas mais um vídeo, é uma oportunidade de transformação pessoal. Estamos prestes a descobrir como dominar a arte de direcionar nossos pensamentos para criar a realidade que sempre sonhamos. Alinhar nossos pensamentos com nossos desejos mais profundos é fundamental para atrair o que realmente queremos para nossas vidas. Aqui estão algumas estratégias que podem nos ajudar nesse processo. Clareza de intenção, definir claramente o que desejamos é o primeiro passo. Isso significa visualizar com detalhes o que queremos alcançar, seja na carreira, nos relacionamentos, na saúde ou em qualquer aspecto da vida. Pensamento positivo e empoderador. Cultivar uma mentalidade positiva e acreditar verdadeiramente que somos capazes de alcançar nossos objetivos é crucial. Substituir pensamentos limitantes por afirmações positivas ajuda a fortalecer essa mentalidade. Foco e concentração. Concentrar a energia mental naquilo que desejamos é essencial. Evitar dispersões mentais e direcionar nossa atenção para as ações que nos aproximam dos nossos objetivos. Visualização criativa. Praticar a visualização é uma ferramenta poderosa. Imagine-se vivendo a realidade que deseja, sinta as emoções associadas a esse cenário. Essa prática fortalece a conexão entre seus pensamentos e a manifestação daquilo que deseja. Gratidão e vibração positiva. Cultivar um estado de gratidão pelas coisas que já temos na vida eleva a nossa vibração e atrai mais situações positivas. Isso cria uma mentalidade de abundância, facilitando a atração do que desejamos. A ação alinhada. Por fim, é crucial agir alinhado com nossos pensamentos e desejos. A ação é o elo entre nossas intenções e a manifestação no mundo físico. Agir de acordo com nossos objetivos fortalece a conexão entre nossos pensamentos e a realidade que buscamos criar. Ao praticar essas estratégias de forma consistente e alinhada, criamos um ambiente mental propício para atrair para nossas vidas aquilo que verdadeiramente desejamos. A chave está na conscientização e na prática diária desses princípios. Não importa se você é cético ou um entusiasta da metafísica, há algo aqui para todos. Este é o momento de abrir sua mente para possibilidades infinitas e se permitir mergulhar no potencial ilimitado que reside dentro de cada um de nós. Então, pessoal, não percam nenhum segundo deste vídeo, pois cada minuto será repleto de conhecimento, inspiração e insights que podem mudar completamente a forma como vocês veem o mundo. Preparem-se para uma jornada única, emocionante e transformadora. Vamos juntos desvendar os segredos do mentalismo e dar um salto quântico em direção a uma vida mais plena e realizada. Estão prontos? Então apertem os cintos, pois esta viagem está prestes a começar. Os segredos do mentalismo são como chaves para abrir as portas de uma vida mais plena e realizada. Vamos mergulhar nos segredos que podem impulsionar um salto quântico em direção a essa vida. Consciência plena O primeiro segredo está na consciência plena dos pensamentos. Perceber e compreender o poder que os pensamentos têm na criação da nossa realidade é crucial. Quando nos tornamos conscientes de nossos padrões mentais, ganhamos o controle para mudá-los em direção aos nossos objetivos. Foco intencional Direcionar nossa atenção de maneira intencional é fundamental. Ao focarmos consistentemente nos resultados desejados, começamos a atrair situações e oportunidades que nos levam na direção desses objetivos. Alinhamento energético O mentalismo ensina que tudo é energia e que nossos pensamentos têm uma vibração específica. Alinhar nossos pensamentos, emoções e ações com o que desejamos cria uma ressonância energética que atrai eventos e circunstâncias alinhados com essa vibração. Crença inabalável Acreditar firmemente na possibilidade da realização dos nossos desejos é um pilar fundamental. Quando cultivamos uma crença inabalável em nossos objetivos, enviamos uma mensagem poderosa ao universo, fortalecendo a materialização daquilo que desejamos. Desapego e confiança Embora pareça paradoxal, o desapego é crucial. Manter a intenção clara sem fixação obsessiva nos resultados permite que o universo atue de maneiras inesperadas e muitas vezes mais eficazes do que imaginamos. Confiança no processo é fundamental. Gratidão como motor A gratidão é uma força poderosa que acelera o processo de manifestação. Expressar gratidão pelo que já temos e pelo que está por vir eleva nossa vibração e alinha nossa energia com o que desejamos atrair. Ação alinhada Por fim, a ação é o catalisador. A manifestação dos nossos desejos requer ação consistente e alinhada com nossos pensamentos e intenções. É o ato de caminhar na direção dos nossos objetivos que completa o ciclo de manifestação. Esses segredos, quando combinados e praticados com consistência, podem catalisar uma transformação profunda e rápida em direção a uma vida mais plena e realizada. São chaves poderosas que nos permitem desbloquear nosso potencial máximo e nos tornarmos verdadeiros co-criadores da nossa realidade. E aqui termina nossa jornada pelo incrível mundo do mentalismo. Espero que as ideias e estratégias compartilhadas tenham acendido uma faísca dentro de vocês, inspirando a explorar o poder dos pensamentos e da mente de forma mais consciente. Lembrem-se sempre, cada pensamento tem o potencial de moldar nossa realidade. Vamos aplicar esses ensinamentos, alinhar nossos pensamentos com nossos desejos mais profundos e manifestar uma vida verdadeiramente plena. Agradeço do fundo do coração por terem acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e, claro, inscrever-se no canal para mais conteúdos transformadores como este. É hora de colocar em prática tudo o que aprendemos. Vamos juntos criar uma realidade extraordinária. Até a próxima, e lembrem-se, o poder está dentro de cada um de nós. Até logo!